Obrigada, Dante. É um prazer estar aqui com vocês e esse lançamento desse relatório é tão importante para mostrar como o homem e o homem se situam no panorama da comunicação científica mundial. As colegas que já receberam do Dante já mostraram vários aspectos do relatório. Mas eu queria continuar essa conversa mostrando um pouco a evolução dos estudos de gênero ao longo dos 20 anos e o que esse relatório traz para essa área. Nós que estamos nisso há muito tempo, sabemos que as coisas todas começaram há mais de 20 anos nos litros de 1995, quando um grupo conseguiu que na Conferência das Mulheres de Beijing fosse introduzido o famoso parágrafo de 1975 na Declaração e Plano de Ação da Câmara, onde pela primeira vez se falava sobre gênero e ciência e se mostrava importante de ter essa questão como uma questão dos estudos de gênero também. Depois disso, se avançou muito. Eu vou deixar aqui para vocês esse conjunto de relatórios internacionais que, em diferentes momentos, trouxeram esse tema e fizeram. uma razão. Mas por que é importante uma perspectiva de gênero na ciência? Você pode olhar isso por várias razões. Uma razão dos direitos humanos. Toda mulher tem direito a uma educação científica, como tem outras coisas. razões científicas e econômicas, no sentido que, se nós não, enfim, dermos às mulheres as mesmas oportunidades, é o próprio Paris que estará se privando de metade das suas mentes científicas. razões sociais também e razões de perspectiva. Porque eu acho que, nesses últimos 20 anos, se chegou a verificar grandes avanços na pesquisa, um conhecimento consolidado, mas, apesar de tudo isso, algumas questões permanecem. a segregação horizontal e vertical, no sentido que homens e mulheres ocupam espaços diferenciados na ciência, ainda que as diferenças possam variar em forma substantiva nos diferentes países. Em todos os países, como nós já vimos, as mulheres ocupam raramente as posições mais altas. Eu acho que, nesses 20 anos, a gente chegou a uma conclusão agora, que é um pouco chocante para todo mundo quando a gente fala. Porque eu acho que, depois desses anos de olhando tudo isso, o que se constata é que mais mulheres levam uma melhor ciência. Não é por causa de todos. E isso talvez seja um pouco chocante mesmo para cientistas ouvindo isso. E eu acho que, talvez, fique uma forma mais amena e mais elegante, não na boca de uma feminista rávida que fala isso. Mas, num discurso do comissário da Pesquisa Ciência e Inovação da Comissão Europeia, que, no lançamento do mesmo relatório, em maio deste ano, disse isso. Gender equal science is better science. E eu acho que é isso que nós temos que pôr na cabeça de todo mundo. Todas as outras razões são, de fato, importantes. Mas essa é uma razão fundamental. Nós queremos... Nenhum país, hoje, pode almejar o desenvolvimento se não tiver ciência e tecnologia na base do processo. E nenhum país vai atingir ao seu máximo se não envolver metade da sua população nesses pontos. Então, eu acho que é essa a questão. E eu quero mostrar um pouco como é que se evoluiu até chegar a isso, usando a forma bastante simpática e eu acho que inovadora, que a Londra Schiedinger, que é a professora que ordena o projeto que o Gendered Innovations tem, para dizer o que a gente deve fazer para chegar a uma equidade de gênero na ciência. E ela tem três estágios. Fix the numbers, consertar os números. Fix the institutions, consertar as instituições. Fix the knowledge, consertar o conhecimento. Eu acho que o relatório da LCP nos traz dados e informações que nos fazem pensar em todas essas etapas. E eu queria rapidamente passar por elas com vocês. Primeiro, consertar os números. Para consertar os números, nós temos que ter números antes de ir. E isso foi um esforço herpúleo no começo de quando a gente olhava a questão de gênero e ciência. Não tinha. Não existiam dados segregados por sexo, desagregados por sexo, em muitos países, em muitas áreas. A União Europeia foi absolutamente pioneira. Ela instituiu um grupo chamado Helsinki Group, que reunia os 27 países para discutir a questão de gênero e ciência. E uma das coisas que elas mais sentiram foram indicadores confiáveis. E, finalmente, já há alguns anos, elas publicam as chic figures. A cada três anos, a União Europeia emite um relatório com indicadores ultra sérios e confiáveis sobre como estão as mulheres na área da ciência, tecnologia e inovação. Mas isso é uma exceção. Tanto assim, que a própria Unesco agora tem esse outro projeto ultra interessante chamado Saga, onde, exatamente, ela tenta montar novamente um toolkit para que os países possam ter indicadores confiáveis na área de ciência e tecnologia. O Duque está disponível, a lista de indicadores está disponível, uma lista ultra completa, todos os aspectos que temos que olhar, não apenas de educação e distribuição da força do trabalho, mas vários outros. Porque, de fato, o que a gente vê é que, como dizia uma amiga minha que eu gosto muito, a gente valoriza o que a gente mede. Mas, muitas vezes, a gente não mede o que a gente valoriza. Então, é absolutamente central ter dados confiáveis. E eu acho que o relatório que você vê mostra claramente a importância disso. Porque, aqui no Brasil, nós temos uma coisa um pouco, enfim, desequilibrada. O CNPq, como a própria Marcia mostrou, faz um excelente trabalho. Não só nos dá estatísticas desagregadas por sexo e série histórica, como também tem aqueles outros projetos de visibilidade da mulher da ciência que são muito interessantes e bem feitos. e que permitem a gente ver os dados que a Marcia já mostrou. Como, na base da pirâmide, nós, as mulheres, estão ali. Agora, o mais surpreendente é que a CAPES, que tem talvez a base de dados mais confiável sobre a pós-datação brasileira, não faz isso. Ela não tem nenhum indicador desagregado por sexo no seu geocase. Nenhum. Número de alunos, não tem. Número de professores, não tem. É uma coisa espantosa. No entanto, eles deram os microdados do CGE para fazer esses estudos doutores e mestres no Brasil. E aí, a gente vê que é uma base absolutamente preciosa. De modo que isso, eu acho que seria um esforço importante para a gente pedir para a CAPES que altere essas suas... Então, como a gente vê, o que nos permite ter essas estatísticas? Algumas coisas que já foram faladas aqui. Antes, você não tinha número. Então, você não sabia o que que acontecia. Hoje, você sabe. Quer dizer, muitas das cientistas, bem-sucedidas, dizem... Eu nunca tive problema. Ótimo. Nem eu. Não entanto, se você olha os números e, como cientista, você tem que olhar aquilo desses, você percebe que não é assim. Não só não é assim para todas as mulheres, como as diferenças nos países são enormes. Se você pensar na arte, todas as instituições fixas e instituições. Porque o que ela mostra muito claramente é que quando a gente começou a estudar isso, a gente achava que a gente tinha que... Concentar as mulheres, as mulheres é que tinham que se interessar por ciência, que entrar na carreira, que ter certeza que se adaptavam, que falaram... Não é verdade, gente. É como a Bárcia já comentou. Quer dizer, você tem que entender que os processos que levam a uma carreira científica são processos complexos e que, de fato, condicionam um pouco, dentro das instituições, os diversos lugares onde mulheres e homens se situam. E isso através de vários processos, desde a atração e do recrutamento até os processos de qualificação, treinamento e avanço na carreira. Através de processos complexos que são socialmente determinados e culturalmente informados. que têm a ver com acesso a redes sociais, acesso a recursos de infraestrutura, possibilidade de negociação, acesso ao financiamento de pesquisa, como é que se avalia excelência. E eu acho que o interessante do relatório é que ele tem indicadores que muito claramente nos indicam como esses processos se refletem também no modelo de publicações. Quando o Dante nos mostra que as mulheres não publicam em colaboração, isso significa que elas não conseguem estabelecer as redes das mesmas formas que os cientistas homens. muito, mesmo internamente, porque não só internacionalmente elas não publicam em colaboração, mas também internamente não eram. Então, o relatório nos confirma algumas dessas coisas que são bastante interessantes. Mas, de novo, como a gente também já discutiu e falando aqui uma palavra não muito bonita de ação afirmativa, eu acho que a gente deveria mais se fixar em como mudar instituições e como trazer uma perspectiva de gênero para instituições de pesquisa e ensino superior. E eu cito aqui alguns e deixo aí para vocês. Esse é GERA, são sete instituições, uma de física, uma de ciências sociais, uma de ciências sociais, uma de ciências sociais e uma de ciências sociais. E economia, uma na França, outras na Alemanha, algumas na Europa do Leste, tentando implementar uma mudança estrutural olhando o gênero. Esse outro, que eu também acho ultra interessante, chama-se GARCIA, que é tentando compartilhar as simetrias nas carreiras científicas. Também, uma rede de quatro filmes. Um outro programa ultra interessante aplicado na Universidade de Sussex, chama-se TEAR, que é GENETIC COLLEGES FOR HIGH EDUCATION, que também tenta no âmbito da universidade. Então, não se trata mais de aplicar apenas uma forma de cotas ou etc., mas é tentar realmente mudar a cultura daquela instituição. E dois programas se distinguem nisso. Um é um programa americano chamado UNDANCE, que tem hoje dez anos. Eles financiaram mais de 65 instituições. A instituição se candidatava. Tinha que ter um programa de dez anos, com uma avaliação depois de cinco. E hoje eles estão começando a avaliar os resultados dos primeiros instituições que aderiram ao programa. São mais de 60 instituições nos Estados Unidos, que hoje em dia tem o selo do ADNCE. E outro programa que também é interessantíssimo, porque também é institucional, é o ADNCE, um programa também de igualdade de gênero da União do Reino Unido, que é promovido pela Royal Society, que também dá um selo de equidade de gênero nas instituições que se filiam. Aqui, isso aí é a primeira coisa que mais de quase 100 instituições já participam desse programa. E o negócio começou a ficar mais complicado, há poucos anos atrás, quando o conselho de pesquisa deles, o DFIC, disse que nenhuma instituição do Reino Unido receberá financiamento se eles não conseguirem pelo menos o primeiro nível do ADNCE. que é o nível de cobre, é cobre, prato e ouro, essas instituições, por esses três níveis. Então, vocês veem que está se falando de coisa séria, porque as instituições, de fato, começam a sentir na carne as consequências da não implementação de uma política de equidade de gênero. E por que isso é importante? Porque, de fato, se a gente olhar a ciência hoje, como a gente faz uma boa, ela mudou a forma de fazer. Hoje em dia, a ciência é muito mais internacional, muito mais globalizada. A ciência trouxe vários atores novos. Há 50 anos atrás, o Brasil, a Índia, a China, estavam lá embaixo em número de publicações. Hoje em dia, são players em algumas áreas. Além disso, os desafios científicos são muito mais complexos e exigem uma perspectiva muito mais interdisciplinar. também aumentou exponencialmente os custos, o que significa que homens têm que batalhar por financiamentos muito mais altos. Então, e tudo isso resulta também numa nova forma da construção da excelência na pesquisa de logística. A construção da excelência está no fulcro, no centro da construção do conhecimento. E tem que ser assim. O problema é, e que muito tempo se afirmava, que essa procura da excelência é baseada na meritocracia com hierarquias baseadas na performance individual, na construção do conhecimento científico. Uma velha tese do Merton, sociólogo que estudou muito sociologia da ciência. E se basa na autonomia da comunidade científica. Os cientistas são autônomos para escolher aquelas pessoas que vão fazer a peer review e avaliar os seus pares. Mas, o que a gente vê cada vez mais, é que se isso é de fato, quando você põe a lei de aumento, a coisa fica muito mais fuzzy, muito menos clara e límpida como é. E eu acho que o relatório de vocês traz também algumas coisas interessantes nessas duas coisas. Na internacionalização da pesquisa, ele mostra claramente a dificuldade das mulheres de maior mobilidade e de maior cooperação internacional. Isso está lá, claro, como água. Você pode pensar por quê? Porque você tem que voltar ao fixar as instituições, porque é consertar as instituições, tentar entender qual é a cultura que leva a isso. Mas, também, na meritocracia, um trabalho como o de vocês permite ver claramente o que está acontecendo. Quer dizer, permite ver que, de fato, as mulheres estão muito equilibradas nos indicadores que são, em geral, utilizados para determinar a excelência. Então, temos que refletir muito mais que procurar e entender por que, então, as outras coisas acontecem. Por que o número tão rarefeito de mulheres nas altas esferas, o que acontece entre essas duas? Então, acho que o mais difícil de todos é o terceiro passo, que, de novo, a Europa está lá. Que é transformar o conhecimento, consertar a forma de produzir conhecimento. Márcia já encerrou a fala dela nesse sentido, e é real. Ou seja, a gente tem, hoje em dia, que entender que o conhecimento tem que ser, enfim, produzido de uma forma que, não só acolha a comunidade científica como um todo, homens e mulheres, mas como também as coisas que eles produzem, sejam, de fato, úteis para homens e mulheres. Se vocês olharem no website que eu pus da Londa Shibigan, vocês vão ver os exemplos que ela dá de pesquisas que não levaram o gênero em consideração, principalmente, mas não só, na área de medicina, por exemplo. Hoje em dia, mais do que conhecido, as consequências das pesquisas feitas unicamente com homens sobre doenças cardiovasculares, que abrazou por anos e anos medicamentos mais efetivos para mulheres, a detecção adequada de um infarto em mulheres e assim por diante. Mas não só. Você tem áreas de engenharia. No começo, os cintos dos carros foram testados só com homens, altíssimos, que não ficavam grávidos e deu tudo errado. Muita gente morreu por causa disso, até que se deram conta que, com uma pesquisa científica de fato, você tem que criar diversidade para poder aplicar. Então, vamos olhar. Eu acho que esse terceiro passo é um passo importante. Então, fix the numbers, fix the institution, mas fix the knowledge. E, para isso, você precisa ter uma cultura que permita-me cuidar de gênero na definição de agenda de pesquisa, nos processos de avaliação e monitoramento, na distribuição de financiamento, na transparência e responsabilidade dos mecanismos de seleção e promoção. Já se diz que a ciência vai ficar melhor quando, tal como na música, os concursos para entrar nas orquestras foram feitos atrás de um biombo. Foi só então que as mulheres violinistas conseguiram ser contratadas pelas orquestras. Até então, se você olhar, é uma delícia você ver isso. Se você olhar um concerto há 50 anos atrás, as orquestras eram puras. Não tinha nem uma mulher. Hoje em dia tem tudo. O que se diz é que a revolução foi no mecanismo de seleção e promoção. Em suma, ter de novo indicadores estatísticos conviáveis, mas sob uma lei de gênero. É fundamental que a gente consiga entender que a diversidade tem que ser considerada também na produção do conhecimento. Muito obrigada. Obrigado. 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 Agora, por favor, convidamos a doutora Margareth Bonderberg, do Movimento Mulher 360, Empoderamento Feminino nas Empresas. Boa tarde. prazer estar aqui com vocês Bárbara os resultados aí da pesquisa pra mim é um prazer sempre, a Márcia sempre me convida para essas experiências de discutir a questão de mulher e equidade na ciência eu sou de outro mundo do mundo corporativo, mas os desafios das mulheres são muito semelhantes com algumas especificidades mas o que eu tenho batalhado muito eu tenho até a Márcia e a Alice são umas parceiras nessa jornada é de aproximar a academia das corporações, uma troca de melhores práticas, porque nós podemos decidir ou fazer pesquisa ou ir com o mundo corporativo, assim como os homens podem decidir pra onde for e tem trocas e avanços que nas corporações tem ido mais rápido e eu acho que a gente conseguiria trocar e vice-versa, tem muita coisa que seria muito positiva, a gente ia dar pra lá mas sempre a união e o debate entre mundos diversos são mais complexos mas eu tenho falado muito agora eu vou levar assim como eu já vim alguns impostos pra discutir a questão de gênero e ciências eu quero muito levar cientistas pra falar lá com as grandes indígenas então hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do movimento até pra gente poder ver o que isso poderia ser levado também pra esse outro ano de discussão e primeiro eu vou explicar o que é o movimento Mulher 360 o movimento Mulher é uma OSCIP é uma organização sem fins lucrativos mantida por empresas é o único movimento empresarial no mundo isso quem nos orientou foi a equipe de ONU Mulheres que estão linkadas com várias iniciativas no mundo que tem como foco a questão do empoderamento econômico da mulher ou seja, a equidade de gênero a busca de mais mulheres em cartas de liderança e a gente trabalha basicamente com a comunidade empresarial o nosso debate com essas empresas são principalmente das mulheres e a situação das mulheres e melhores práticas nas empresas no que a gente chama vamos dizer de entorno das empresas que são a comunidade existe o canal de investimento social privado e a responsabilidade social nas empresas então elas também investem e a gente tem incentivado o investimento para o desenvolvimento de mulheres na base da pirâmide seja com projetos de empreendedorismo e outros e na cadeia de suprimentos que eu vou mostrar para vocês as empresas que mantêm que são associadas no movimento elas juntas hoje são 25 nós lançamos o movimento em 2015 com oito empresas fundadoras Nestlé Coca-Cola Santander na época Pão Bril vou mostrar os outros eu vou lembrar e hoje são 25 empresas e elas são muito grandes e tem uma cadeia de fornecedores e de clientes cada uma delas que eu diria que é quase a população uma grande parte da população brasileira se a gente pegasse a Avon com Coca-Cola com Pão de Açúcar com Itaú a gente vê que isso impacta então a gente trabalhando as melhores práticas dentro dessas empresas e com a cadeia de valor delas nós temos aí um impacto muito grande na sociedade como um todo qual o trabalho que a gente desenvolve? nós temos como marco conceitual do movimento mulher os WEBS não sei se vocês conhecem essa sigla são os princípios de empoderamento feminino da ONU Mulheres são princípios globais são sete princípios é ONU Mulheres com o Pacto Global e a ONU é parceira institucional do movimento mulher desde a sua criação só para localizar vocês eu sou a gestora executiva no movimento mulher então eu sou de uma consultoria que se chama Goldenberg e ajudei as empresas a criar esse movimento e depois elas pediram para eu gerir o movimento porque a equipe do movimento são as próprias pessoas das empresas então a minha equipe da Goldenberg acaba sendo a secretaria executiva do movimento até o próprio endereço do movimento acaba sendo a gente lá as outras pessoas estão nas suas próprias empresas os WEBS eles são sete princípios de empoderamento que foram que são globalmente as empresas se tornam signatárias desses princípios hoje no Brasil são 120 empresas signatárias dos WEBS no mundo mais de mil e quando você assina você tem um compromisso vamos dizer macro político institucional de que aquela empresa vai migrar na direção desses princípios mas a ONU não tem uma equipe técnica que possa apoiar as empresas na melhoria das práticas e implementação de estratégias para avançar nesses princípios então o movimento mulher acaba sendo uma equipe técnica que ajuda as empresas a desenvolver as melhores ações afirmativas a gente até chama de estratégias políticas e tem evitar tem alguns nomes que carregam assim como feminismo se fala feminismo dentro das empresas acho que todo mundo não, não nosso programa não é de feminismo porque carrega conceitos e enganos ao longo do tempo e a gente não tem tempo para ficar discutindo conceitos então tá bom se não quer falar feminismo não quer falar ação afirmativa a gente fala troca o nome para poder agilizar o processo o trabalho do movimento mulher é auxiliar no desenho e na troca de experiências construir uma inteligência coletiva com essas empresas de melhores práticas em torno desses sete princípios de empoderamento então a gente sabe para poder ter uma transformação dentro da empresa e as mulheres terem espaço para equidade eu preciso de liderança engajada alta liderança eu preciso de CEO da empresa falando que isso é importante não pode ser um programa de RH então como faz para envolver a alta liderança nisso eu preciso ter igualdade de oportunidade inclusão não discriminação quais práticas eu tenho que como que eu vou trabalhar compliance qual é o código de valor então nós vamos item por item cada um desses princípios são trabalhados em grandes encontros com as empresas começaram eram 20 pessoas hoje são em pontos de 100 pessoas lideranças e gestores dos programas de diversidade e equidade dentro dessas 25 empresas e nós discutimos e trocamos melhores práticas e vamos construindo publicações quase que uma inteligência coletiva de outra natureza não é uma inteligência acadêmica mas a gente entende que dentro das corporações ainda mais dessas grandes empresas tem gente com muita competência e know-how para desenhar soluções para aqueles desafios se a gente conseguir estruturar esse conhecimento e fazer esse conhecimento girar entre as empresas nós entendemos que o avanço em torno em direção à equidade de gênero e equidade de lideranças femininas vai ser muito mais rápido então esse é o trabalho que o movimento faz aí construímos indicadores junto com o ETS para poder mensurar o avanço das mulheres nas empresas e mostrar para as empresas os gaps e onde elas precisam melhorar sistematizamos disseminamos todas essas informações a gente tem um portal muito legal que convido vocês para conhecer hoje já é uma referência que é o www.movimentomulher.com.br e redes sociais também com muito conhecimento hoje o movimento já é fonte e referência de melhores práticas e conhecimento de equidade de gênero nas empresas eu trouxe algumas coisas aqui e talvez vou passar rapidamente porque acho que são coisas que a gente já você já vem discutindo talvez não seja uma grande mas é legal vocês verem como a gente tem que tratar desse assunto nesse mundo corporativo então tem uma questão muito simples esse desenhinho mas que assim eu começo sempre minhas palestras com ele e parece que cai a ficha aliás usar catons e tal tem sido muito positivo é uma didática velha que a gente está voltando porque essa é uma forma simples com linguagem rápida mas aqui tem algo muito interessante até para discutir ações afirmativas porque na verdade quando muitas lideranças de empresas falam não na minha empresa todos têm oportunidades iguais as oportunidades são as mesmas portanto depende do mérito e da competência da pessoa para ela poder chegar lá seja uma mulher branco, negro, homossexual heterossexual para todo mundo igual essa é uma fala muito constante de vida de empresas no início o que a gente mostra que igualdade você está presumindo que todos estão saindo do mesmo lugar que é diferente de equidade que é dar oportunidades diferentes para as pessoas que saem de degraus diferentes da escada e o que a gente trabalha no movimento é equidade é entender e aqui no movimento mulher tem trabalho em questão de gênero mas eu especialmente trabalho com outras empresas que são diversidades de forma mais ampla e é lógico nós estamos focando em gênero mas quando eu falo de mulheres brancas o desafio é desse tamanho se eu começar a falar de mulheres negras o desafio é ainda maior e nós estamos trazendo a questão de raça a questão de pessoas de todas as minorias e essa é uma discussão que as empresas que já são pioneiras querem e assim tem muita dificuldade para superar então nós estamos trazendo grupos de estudiosos dessa questão da raça de gênero LGBT para poder tratar com as empresas e também ajudá-las a evoluir acho que a gente está num momento do mundo contemporâneo que não adianta mais enxergar empresas como o bicho papão capitalista não é assim a gente a gente precisa dessa empresa para funcionar elas já empregas elas pagam impostos então talvez é melhor se unir a elas para ajudar elas a fazer o trabalho melhor do que estar do outro lado atacando que elas só querem vender que elas só comunicam e não fazem nada quando eu vejo uma empresa que tem uma comunicação mostrando que ela tem diversidade e equidade ao invés de criticar eu vou lá é o seguinte eu sou dessa área eu sou consultora dessa área e eu vi uma campanha sua na TV barba da tal queria conhecer um pouco os números me mostra um pouco como estão as mulheres a questão de raça e aí sendo amiga e próxima você consegue entrar e ajudar a transformar eu acho que não dá mais a gente atacando fogo só sem ajudar a transformar e assim o meu papel que eu trabalho há mais de 30 anos nessa área de causas propósitos no mundo corporativo acho que o nosso papel é levar porque isso ajuda conhecimento apoio para que o melhor desenvolvimento possa ser feito aqui tem alguns números que a gente sempre mostra para as empresas como as mulheres no Brasil já são protagonistas são responsáveis por mais de 42% dos lares em 2011 já as mulheres com diploma superior mais do que os homens a ambição que é algo muito importante tanto na carreira científica como na corporativa que era até alguns anos atrás um item que a gente citava muito que aí depende muito mais da mulher do que da empresa ou da academia ela não querer chegar lá isso já esse dado essa informação já não é real nas últimas pesquisas da PNN Company chama-se sem atalho a gente já viu a ambição das mulheres para serem lidas já está praticamente igual dos homens nós queremos sim chegar lá quem está nesses mundos e buscando isso e as mulheres controlam essa frase que é muito boa para convencer empresas elas controlam 70% do consumo nacional então assim somos nós que definimos que carro nossos namorados ou maridos vão ter o que nossos filhos vão ter qual é o eletrodoméstico e assim por diante eu vi vocês citando aí um exemplo de cinto de segurança hoje em dia a Renault tem uma equipe de mulheres em P&D nos últimos 5 anos que definem na verdade os últimos modelos da Renault foram mulheres ali definindo todo tipo de acessórios não sei se vocês repararam alguns carros é tudo e acessórios para pôr batom necessário a água one way elas que ajudaram a definir hoje a Renault está se desenvolvendo cada vez melhor e mulher lá tem praticamente equidade na liderança uma empresa de referência no mundo corporativo também ainda elas estão distantes do cargo de liderança os dados são muito semelhantes se pegar os gráficos da área na academia a empresa são muito semelhantes ainda ganham menos para os homens em cargos iguais elas sofrem com preconceitos estereótipos e ainda são as principais responsáveis pelo trabalho doméstico nós temos a dupla jornada que ainda nos obriga ou nós ou outras mulheres que a gente contrata para ficar em casa enquanto nós que é uma característica só no Brasil a gente não pensa isso com o olhar de outros países eu em grupos de discussão com outros países eles olham assim que mulheres são que vocês contratam existe aqui a gente não existe isso que nós estamos falando de mulheres também elas estão em outra esfera com desafios e oportunidades diferentes mas a gente só consegue muitas vezes se desenvolver porque elas estão lá cuidando dos nossos filhos e fazendo a faxina então isso é uma característica bem brasileira interessante a gente ver que nos outros países não existe isso eu tenho cinco minutos eu vou escolher alguns slides aqui para falar para vocês quero só mostrar o pipeline corporativo como é muito semelhante da academia tem uma igualdade de homens e mulheres entrando nos cargos de entrada nas empresas conforme vão avançando para conselho e bordo isso vai diminuindo isso tem mudado e avançado nós estamos lutando para que esse avanço seja mais rápido eu tenho empresas esse dado é no Brasil esse gráfico muito específico da Marcia mostrou que ela chamou de tesoura isso aqui é no mundo corporativo com 3% de mulher em bordo eu tenho empresas como Coca-Cola como Unilever e Johnson & Johnson que fazem parte do movimento são fundadoras e já tem 50% de mulheres na liderança estão fazendo esforço tremendo porque isso é importante também não adianta você chegar lá você tem que continuar movendo os pratinhos se você relaxa e olha para o outro lado as mulheres saem acontecem outro muda o gestor então é uma tensão importante que precisa ser dada mas já tem isso sendo alcançado aqui por quem poderá a mulher a Alice também trouxe a gente sempre fala nós estamos falando do que é correto e correto é justo e justo tanto a questão de direitos humanos como para impulsionar as operações e as métodos do negócio aqui tem um estudo muito interessante com os CEOs do mundo inteiro bem recente a da Praist de 2015 e a pergunta é diversidade e equidade é relevante para o negócio e por quê e aí tem todas essas questões respondidas desde reputação de impacto e melhora em satisfação do cliente aqui também acho que a Marcia mostrou esse gráfico em inglês a gente fez aí uma produção e adaptou junto com outros dados mas todo impacto que tem no resultado do negócio enquanto isso teria de impacto a equidade no mundo mais de 12 trilhões se todos os países conseguissem avançar em relação à equidade e aí se tudo isso é verdade os avanços são tão lentes por quê? então são essas nove questões que a gente trabalha nas empresas quais são as principais barreiras a cultura corporativa masculina falta de políticas de programas estereótipos falta de treinamento a ausência de modelos de mulheres líderes que a gente falou aqui também e a questão de preconceito de gênero inerente no processo de recrutamento e seleção a gente tem feito não vai dar para eu abrir aqui detalhar com vocês mas muitos treinamentos de viés inconsciente inconsciente são um cão de seus baias muito comum para as empresas americanas aqui no Brasil eu tenho dado treinamentos de viés desde board até só para gestores agora nós vamos fazer um grupo só com empresas recrutadoras os headhunters porque essas empresas contratam headhunters para suprir vagas pedem para ter mulheres pelo menos uma mulher na short list e eles voltam falando desculpa não tem mulher no mercado então assim não adianta também a gente só trabalhar com as empresas nós sempre trabalhamos com os fornecedores das empresas e os viéses são barreiras invisíveis humanas não é que tem gente ruim tem gente boa tem gente que está pensando eu vou fazer com que aquela mulher não suba não é isso é inconsciente devido a nossa cultura e a gente precisa ter consciência compreensão e neutralizar esses viéses em todos os níveis da empresa para conseguir também avançar então você fica patinando aqui eu contava um pouquinho do viés e isso aqui é ação afirmativa adorei a frase da Marcia vou usar agora com aspas que ação afirmativa é igual ao sexo e tem muitas formas de se fazer porque quando você fala conta das empresas eles chegam todos e na verdade o que a gente tem trabalhado no movimento é para que a gente possa se autorregular eu tenho também participado de debates na Câmara com muitos deputados que tem falado sobre isso e eu tenho receio muito grande que sai uma cota igual tem de aprendiz e PCD e obriguem as empresas a contratarem mulheres a gente não acha que por aí então o que eu tenho debatido é as empresas tem que se autorregular vamos nós sairmos com uma cota uma meta e assim o governo vai poder cuidar do que precisa arrumar do governo e as empresas cuidam do mundo corporativo essa é uma plataforma de ações afirmativas dessa forma que a gente tem trabalhado desse engajamento de liderança diagnóstico vieses práticas para ampliar e melhorar a seleção práticas para retenção desenvolvimento e trocando esse conhecimento com as empresas é isso e eu fico à disposição para poder em outras oportunidades muito obrigada agora vamos iniciar a última última palestra do dia e aí convido Rita Pinheiro Machado coordenadora da Academia do Instituto Nacional de Propriedade Industrial Obrigada é um prazer estar com vocês eu queria agradecer o convite ao INPI parabenizar o estudo que foi realmente traz dados muito interessantes então eu vou falar sobre a perspectiva do INPI sobre gênero nas patentes só para a gente ver o que eu vou falar eu vou falar um pouco o que é ideia não desculpa saiu errado criatividade inovação invenção por falar da questão do gênero nasciência em sentação que vocês já falaram muito sobre isso é só um contraponto para o que eu quero dizer depois o gênero nas invenções no Brasil e a falta de conhecimento de PI que independe de gênero então a gente vai ver isso e considerações finais então assim as discussões sobre inovação elas acabam confundindo às vezes as pessoas claro que eu estou aqui numa plateia muito esclarecida mas às vezes essa questão da criatividade da inovação e da invenção ficam um pouco confusas então a criatividade a gente sabe o que é é inventividade é não sei se eu tenho ver isso daqui é inventividade inteligência talento para criar inventar inovar e tudo e qualquer campo que a gente possa imaginar inclusive no tecnológico inovação a gente sabe que é a produção e colocação de algo novo no mercado mas se a gente for olhar melhor a definição usada hoje para a inovação pelo manual de Osmo na sua terceira edição ele amplia enormemente essa questão da inovação antes nós falávamos apenas de inovação tecnológica hoje temos outros tipos de inovação como por exemplo a inovação organizacional a inovação nos aspectos ligados a marketing por exemplo então essa definição de tipos de inovação se ampliou enormemente e o que a gente está falando aqui o INPI ele está aqui inovação em produto e processo em termos de invenção que é o corte do trabalho do INPI então invenção o que é? criação de produto opa perdão criação de produto ou processo novo ou melhoria de tecnologia já existente e na lei de propriedade industrial que é de 1996 diz lá que é patenteável a invenção que atenda requisitos de novidade atividade inventiva e aplicação industrial e no artigo nono ela diz que é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou parte deste suscetível de aplicação industrial desde que seja uma forma ou uma nova disposição que envolva um arco inventivo uma melhoria funcional eu costumo usar muito o exemplo da tesoura a tesoura por exemplo que foi inventada ela estava se lavando era uma inventora para pessoas que não são canhotas em algum momento alguém que tinha essa dificuldade no uso da tesoura inventou uma tesoura para canhotos isso é um modelo de utilidade a tesoura já existia mas essa essa modificação essa melhoria funcional é um modelo de utilidade bom então o INPI trabalha na proteção das invenções entre outras coisas e para quem não conhece o INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial então assim eu coloquei essa frase aqui só para a gente lembrar que o ser humano não é por si só um ser criativo independente de gênero ele procura transformar alterar a realidade buscar soluções tem curiosidade procura descumprir novas possibilidades no sentido de tentar resolver seus problemas de tornar a vida mais fácil enfim aplicando artefatos para suas diversas necessidades bom no relatório que a gente está lançando hoje que eu sei que está lançando estava dizendo a gente já viu isso que o Brasil tem uma liberança na participação feminina na ciência e eu peguei os dados e mudei um pouco o formato e a gente vê que na variação do tempo a gente vê que o número de mulheres precisa muito de fato e se a gente olha ali em termos absolutos a gente tem um aumento de 12 vezes na participação de mulheres como inventores o que é bastante interessante o que a gente está vendo aí são patentes e inventores que constam dessas patentes bom existe uma distribuição isso a gente já viu já foi mostrado de outras formas existe uma distribuição ao longo do tempo que é muito muito parecida a distribuição quando a gente olha lá no diretório do CNPq por faixa etária a gente vê que na verdade não muda muito nos percentuais a gente tem percentuais bastante parecidos principalmente nas faixas etárias mais recentes se a gente olha a questão dos líderes a gente tem também uma relação bastante parecida no passar do tempo e claro que isso tudo está muito ligado a produção de conhecimento que é crescente a pós-graduação que é crescente e usando o artigo da Nature de 2014 tem uma coisa que é importante é que segundo esse artigo e é fato o conhecimento no Brasil e outros países ele ainda está um pouco escondido alguém mencionou aqui acho que foi o Dante que falou a respeito da língua publicação em periódicos que não são computados em outras bases enfim existe essa questão do conhecimento que está escondido claro que a gente tem claro que isso aqui vai mudar vamos condenar isso aqui era sim não é mais a gente sabe que a gente está com problemas de recursos mas eles mostram nesse artigo uma coisa importante que é a questão das patentes existe investimento em P&D mas quando eles foram olhar a questão das patentes primeiro a América do Sul muito pequenininha em relação aos Estados Unidos e China lembrando que os Estados Unidos é o maior detentor de patentes que tem claro que a China está subindo e quando a gente olha mais especificamente para esse grupo aqui a gente vê que o Brasil ainda está bem pequenininho aqui então enfim a gente tem um problema nessa questão das patentes ok e claro que isso impacta o quão inovativo o país é e esse ranking de inovação vem caindo sistematicamente parece que no último levantamento nós ficamos estacionados mas a gente vem perdendo posições sistematicamente a cada novo levantamento o Brasil perde em relação a inovação no caso aqui o Brasil está em 70ª posição em relação aos países mais inovadores voltando a esses dados então vamos olhar qual a importância disso e aí eu encontrei no site do USPTO que é o INPB americano Instituto de Marcas e Patentes dos Estados Unidos em 2015 eles já estavam trabalhando essa questão de gênero nas patentes número de inventoras participando disso e claro que o que eles estão olhando aqui é que essa disparidade ela acaba impactando economicamente existe um grupo enorme de mulheres cabeças pensantes que não estão engajadas nesse processo então tem um impacto na competitividade global na parte econômica então bem interessante que eles estão trabalhando nisso e aí eu fiquei curiosa porque existe uma característica nos dados do INPB quando a gente deposita uma patente a gente não diz o sexo isso não existe então eu fiquei curiosa e fiz um pequeno experimento uma amostra muito pequena eu defini um período pequeno levantei quantas patentes existiam naquele período peguei um percentual daquilo porque não dava para levantar tudo e fui olhar a questão dos inventores e isso você tem que fazer um a um e aí dos 133 registros que eu coletei 88 apenas eram viáveis de serem identificados porque existem problemas com relação ao nome nome que no Brasil são utilizados para homens e mulheres nomes asiáticos difícil da gente entender se aquilo é homem ou mulher então dos 133 eu consegui identificar 80 e aí eu tinha 149 inventores apenas 17 mulheres é impressionante isso mas tem um detalhe nesse levantamento eu não estou falando aqui de nacionais porque eu peguei um mês e vi o que tinha lá o importante aqui seria a gente dividir em residentes e não residentes para verificar o quanto de mulheres no Brasil estão participando de invenções e aí algumas observações a média de homens por depósito desses depósitos que eu levantei são depósitos de patentes eram 2,2 homens por patentes e nas mulheres 1,1 então naquele pequeno número de patentes que eu tinha mulheres eu tinha em geral uma única mulher como inventora enquanto os homens eles apareciam no mínimo 2 sendo que um grupo tinha 7 então assim eles trabalham talvez de forma mais produtiva não sei estou especulando 46 depósitos desses que eu levantei eram de empresas com 88 inventores nessas empresas apenas 8 eram mulheres e 12 depósitos desses que eu levantei eram de instituições de ciência e tecnologia de CTs que não tinham identificação do inventor estava só o nome da universidade ou do instituto federal então eu não consigo identificar quais são os inventores nesses casos aí eu comecei a pensar quantas mulheres estarão nesses depósitos de universidades será que por termos equilíbrio na ciência aquilo que a gente viu antes será que a participação de mulheres em patentes acadêmicas pode ser maior e levante-se em consideração que a maioria das cientistas brasileiras é da área da saúde das biológicas será que as patentes desse setor tecnológico tem maior número de mulheres vem aumentando ao longo do tempo então foram coisas que começaram a surgir na minha cabeça enquanto eu estava montando essa apresentação e aí eu estou dizendo isso muito por conta desse último ranqueamento que está no site do INPI e quando a gente olha esse ranqueamento eu estou mostrando os vícios maiores depositantes do INPI que observam 15 são universidades isso aqui é uma discrepância evidente é uma característica do Brasil porque quando a gente pensa em patentes a gente pensa em empresa e não em universidade mas no Brasil a gente tem essa característica e aí se tem essa característica e eu tenho mulheres em igualdade pode ser que isso seja diferente se a gente levantar apenas nacionais então assim quais são as dificuldades desse campo em relação às patentes aquilo que eu já falei os documentos não mostram o sexo dos indultores mostram só o nome inclusive eu levantei por acaso eu pensei nesse artigo lá da revista Gênero de 2004 em que as pesquisadoras apontavam já para esse problema da falta de informação de gênero na questão das invenções outras coisas que também são dificuldades aquilo que eu falei os nomes que são usados para os dois sexos nomes asiáticos que não permitem identificação direta e entre outras possibilidades as dificuldades que eu não detectei no momento fora as questões culturais inerentes ao tema o Brasil sofre de uma falta de conhecimento e isso não tem nada a ver com o gênero e na verdade isso a Helena falou aqui a respeito do desenvolvimento da ciência com a vinda da família real para a propriedade industrial é a mesma coisa eles chegaram aqui em 1808 e em 1809 saiu a primeira lei de patentes entre outras coisas estava lá 1809 e a gente ainda não sabe usar o Brasil participou da primeira convenção do primeiro tratado internacional a convenção de Paris o Brasil estava entre os 13 fundadores que determinavam regras de propriedade industrial para todos os países membros da convenção mas a gente não conhece essa temática a gente não sabe usar a gente não aprende na universidade existe uma dificuldade grande o que o INPI tem feito em relação a isso desde 2014 entre outras coisas ele vem fazendo disseminação da importância do uso estratégico da propriedade intelectual claro que tem que ser um uso estratégico ampliar o uso da informação tecnológica que são as informações que estão em bancos de patentes capacitação e criou uma academia de propriedade intelectual e inovação em 2006 só para mostrar para vocês que a gente começou junto com a lei de inovação a lei de inovação foi uma determinante nessa história o INPI tinha uma experiência pregressa com o CEFET e com a UFRJ no Instituto de Economia nessa questão de capacitar a gente de uma forma mais especializada enfim criamos a academia em 2006 primeira turma de mestrado primeira turma de doutorado temos um doutorado que pretende virar profissional já que agora temos essa possibilidade enfim o INPI vem trabalhando nesse sentido trabalha com inúmeros pontos para gestores de tecnologia das universidades os usuários em geral tentando formar multiplicadores que é uma coisa bastante difícil já que o tema é muito complexo mas enfim temos trabalhado nesse sentido e só para mostrar para vocês o número de cursos presenciais e à distância e o número de pessoas que estão sendo capacitadas e aqui a gente não está vendo o mestrado doutorado estamos vendo atividades de cursos que o INPI faz o mestrado profissional começou em 2006 como eu falei então nós temos uma quantidade de candidatos e mestrandos que conseguem terminar e o número de dissertações que já foram entendidas o doutorado que começou em 2013 enfim o INPI vem trabalhando nesse sentido para formar massa crítica com relação à propriedade intelectual como um todo e a propriedade industrial faz parte desse grande mundo da propriedade intelectual bom como considerações finais eu diria que criar inventário não passa características humanas nada tem a ver com gênero então a gente tem que passar por cima disso no mundo todo existe um gênero mas no Brasil nós temos algumas peculiaridades que a gente não encontra na maioria dos lugares nós temos um equilíbrio de gênero e nossos cientistas grande número de ICTs como maiores depositantes no INPI o que gera possibilidades interessantes de estudos futuros mais aprofundados com relação a isso em cima das perguntas que eu pensei e outras que vão surgir com certeza existe um déficit de conhecimento sobre propriedade intelectual e temas correlados várias coisas informam disso e isso independe do gênero homens e mulheres não conhecem isso no Brasil e eu sei que isso é uma dificuldade em muitos outros países e nos últimos dez anos a academia vem trabalhando nesse sentido de criar nossa crítica de pessoas que possam pensar entender o sistema usar o sistema de uma forma adequada para os seus fins não existe uma apologia você tem que fazer uma patente mas você deve levar em consideração evidente e a ideia é essa é tentar criar nossa crítica e volto a dizer a gente não tem um problema de gênero aqui nessa questão da falta de conhecimento então assim primeiro seria interessante olhar nas patentes de residentes quantas mulheres de fato estão nas áreas que temos mais mulheres trabalhando para verificar se a gente de fato tem um problema de equidade aqui nesse caso tá bom? era isso que eu tinha para dizer eu agradeço foi certo para iniciar as perguntas e respostas finais eu convido para a mesa Alice Adriano diretor do Gender Insight Margarete Boltenberg sócia diretora da Boltenberg Consultoria e Rita Pinheiro Machado coordenadora da academia do INPI um 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 Obrigada. 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 O site. Ah, não. Vou lembrar. Sim, a do movimento mulher. Isso. Ah, sim. Ok, obrigada. Obrigada, então, vai garante. A gente conversou antes sobre a questão da licença maternidade e que, em alguns países, isso é dividido entre homens e mulheres. Aqui no Brasil, especificamente, você tem visto alguma mudança nas empresas? Porque ainda é um livro que acabou a licença maternidade, essa questão. Você tem visto alguma mudança nos últimos anos? Boa noite. Eu sou a Maria Arnes. Eu estudo sociologia, estou na doutorada agora, e tenho me interessado com a gente pensar o conhecimento sociológico, o conhecimento científico e a questão do gênero, mas também pensando um pouquinho do Brasil e América Latina. E aí, eu fiquei muito interessada pelos dados, acho ótimo a gente pensar isso quantitativamente, porque a gente consegue ter uma noção estrutural de como que está a coisa. Mas eu queria saber se vocês têm alguma noção mais substantiva, ou seja, quem é o perfil dessas mulheres que estão produzindo conhecimento e qual é o conhecimento produzido por elas? Mas será que tem alguma diferença substantiva entre o conhecimento produzido pela mulher e o conhecimento produzido pelo homem? Quando essas mulheres entram na empresa também, será que tem alguma diferença substantiva entre a maneira como elas vão gerenciar, organizar, ou se a gente também vai... Ou se as mulheres estão só reproduzindo modelos masculinos, e eu, na fala, o que é inventado pelas mulheres, né? Será que a mulher, desculpa, será que a mulher só vai pensar em questão de acessório para colocar no carro, ou a mulher também está desenvolvendo o motor do carro, sabe? Eu acho que é a gente pensar um pouquinho mais substantivamente de que maneira que as mulheres estão inserindo na ciência. Porque o meu medo é a gente, tá, tem muitas mulheres agora na ciência, mas a gente continuar reproduzindo um modelo que é altamente androcentrado, né? Sempre produzido por homens, assim, de que maneira que a gente pode transformar a ciência também, né? Não só ser mais mulheres, mas mulheres substantivamente, assim, né? Que mais mulheres sejam citadas, mas produzam teoria de fato e não reproduzam um tipo de ciência produzida por homens, não sabe? Bom, o que me chamou a atenção, muito interessante, o que me foi chamar a atenção, né? A moça é uma das experiências que eu tive com a atenção, né? A empresa, ela exigia que o shortcase tivesse com o meu, né? A gente me lembra, a bola, os outros, eles sempre fizeram. Não sei se nós somos sérios de mulheres, até mesmo falar de ser o homem, né? Se ela tem mim, né? Não, tem muito homem aqui. Eu falo o seguinte, como é que as empresas normalmente resolvem esse assunto? Porque até hoje, o meu voto, os meus colegas vivos, a discussão ainda persiste, a empresa tem um grupo de ideias que participam dessa discussão, que são melhorados na realidade, etc. Eu queria saber um pouquinho como que foi resolvido para eu ver essa discussão. E, bom, só comentando, o caso, minha área é a área que lá em Aliciano produzia esse relatório e, na verdade, com uma boa questão essa de comparar o tema abordado pelas mulheres e pelo homem. Isso aí é um próximo passo para eu até conseguir internamente, porque é muito interessante fazer essa comparação. E existem tecnologias que a gente pode aplicar para poder cair em cima dos artigos femininos e o técnico de homens, para ver se elas estão dirigindo realmente o motor do carro ou só o porta-batom. Gostaria de ter uma análise muito mais aprofundada em relação ao indicador, o número de patentes, porque, depois, o patente não é uma opção individual de escrever um artigo, né? Depende muito mais do grupo, do seu grupo de pesquisa, do vigor da sua instituição. Então, acho que caberia uma análise multivariada, pelo menos nessa situação, nesse indicador. Porque essa separação dos indicadores, sem uma combinação entre eles, acho que é mais crítica no caso de patentes. Você teria, por exemplo, cooperação internacional ajuda bastante, uma área multidisciplinar ajuda bastante. Então, não é simplesmente escrever um artigo. Acho que é uma coisa que deve ser mais refinada. Não sei se estou enganada. Boa tarde, eu sou a Luciana Pompilho, sou a diretora de RH da Ulevia. O que o Dante citou no começo. Esse assunto me encanta. Já participei até de uma palestra na Coca-Cola, sobre diversidade. Fiquei encantada, peguei várias dicas. E a questão da licença paternidade, que foi a pergunta da Fernanda, eles, sim, estão implantando. É um mês que eles estão dando. E o objetivo é justamente o homem vivenciar, estar com as crianças, estar com o bebê. E depois, no retorno, ele realmente entendeu o porquê dos quatro meses. E não teremos preconceito ao contratar uma recém-casada que tem os seus anseios de ter filho. O que realmente é living and learning. Exatamente. É o objetivo da cota. E a Eusevira, a gente tem esse programa em alguns outros países também. Eu estava conversando com um amigo nosso da Alemanha, que falou que até seis meses você pode ficar. No Brasil, o homem pode ficar até seis meses de licença. E a gente ainda tem alguns projetos aqui relacionados a isso, mas a gente tem 65% do nosso quadro no Brasil feminino. Às vezes, o short-lived tem que ter algum homem. Porque são hormônios gestores. Ele é o único homem da equipe. Toda a equipe é feminina. Algumas vezes ele fala, por favor. E um outro comentário que eu queria fazer, que não tinha nada a ver com isso, uma vez eu li uma matéria sobre machine learning. E eu vi que as máquinas estavam começando a ficar viciadas com dados que estavam colocando. Por exemplo, para recrutamento e seleção, o engenheiro está para homem, assim como a enfermagem está para mulher. E que eles estão tendo que mudar todos os algoritmos, porque como eles pegavam muitos assuntos relacionados a isso, então no short-list vinha homens, porque usavam engenheiro como termo para buscar os currículos. Então, assim, até quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que mudar a informação que a gente está dando para a máquina. Porque senão a máquina mesmo, ela tem preconceito. Então, é um outro comentário também que eu acho que vale muito a pena e muito estudo sobre isso e muita discussão sobre isso. Mas parabéns pelas palestras, parabéns por tudo que vocês apresentaram aqui. Obrigada. 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 depois, quando ela começa a querer fazer outras coisas e dar conta de outras, como muda o momento ideal para ter uma licença paternidade, se é o segundo filho ou o terceiro filho, o pai é essencial nesse momento para poder... Então, contando como isso se adapta a cada situação e adequando a cada uma dessas situações. Então, essa discussão a gente tem direto, estamos levando esses novos modelos. Aí, outra coisa, tudo isso para casais homossexuais, heterossexuais, adoção, então, estou falando de equidade, mas a gente vai garantindo todas as condições de diversidade, senão a gente arruma, aperta uma torneirinha, desaperta todas as outras e nós estamos falando aqui de igualdade de oportunidades para todos. Então, quando você fala com a empresa, você precisa arrumar uma coisa e já ir ajeitando as outras, senão você acaba com a injustiça de outro lado. Em relação à short list, essa questão de destino, de mulheres na ciência, tecnologia, inovação e tal, é um grande desafio das empresas, é por isso até que estou tentando fazer essa aproximação, porque o que eu escuto nas universidades é que sim, tem muitas mulheres em ciência, sempre em várias disciplinas, que querem entrar no mundo corporativo e que não estão encontrando os caminhos e, do lado de cá, empresas querendo contratar. O que a gente tem desenvolvido é programas com essas empresas, desde lá da ponta, com as universidades, seja elas nas exatas, que é um exemplo de projeto que a Márcia citou, confundou elas, para aumentar o número de meninas formadas nas exatas. Microsoft é associado ao nosso, a gente tem feito muito trabalho com desenvolvimento de tecnologia, tem muitas startups de meninas, vocês procurarem meninas da ciência, técnico, girls, tem tudo que você pode imaginar, e essas meninas que são muito jovens, elas estão agitando uma geração, tem um papel muito fundamental também gerar isso, mas, em síntese, as empresas estão indo lá na ponta, ajudar na formação, ajudar a trazer essas meninas para a empresa. O diferencial de mulheres na área de tecnologia não é só na busca e na contratação, eu tenho que ir lá na atração, na formação para estimular. Quanto mais mulheres líderes em áreas como engenharia e ciência a gente tiver, e mais luz colocar nelas, maior a ambição, isso gera um ciclo positivo de mudança cultural, seja da paternidade, do pai mais participativo, para que isso seja um desafio de filhos e casa, é do casal, nós vamos tirar isso da cultura, isso é cultural, não é o marido ajudando, não é o pai ajudando, a mesma coisa em engenharia. Então, em síntese, nós temos que trabalhar com questões culturais, emocionais e estereótipos, que são muito internos, junto com questões que são muito práticas, de mudança de práticas de empresas, então são questões pessoais, individuais e corporativas. Então, como eu costumo dizer, para a gente conseguir equidade e mulheres na liderança, nós temos que girar muitos pratinhos ao mesmo tempo e voltar logo no primeiro, quando ele parar de balançar, você tem que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas o que dá para dizer hoje, depois de três anos do movimento, é que, sim, os resultados aparecem mais rápido do que a gente pode imaginar. Com relação ao indicador de patentes, claro que precisa ser olhado com muito mais critério, não há dúvida nenhuma, teria que se avaliar uma série de funções, colaborações que são feitas, evidente. Com relação ao UFRJ, o UFRJ está entre os 30 primeiros. Mas a gente tem que lembrar que, no âmbito dos pesquisadores, de uma forma geral, as patentes ainda não são bem vistas. Eu venho de um grupo de pesquisa que fazia isso de forma natural. Claro que depende muito da área, evidente. E a questão dos pesquisadores, eles têm como base da sua atividade produzir artigos. Claro que todos nós sabemos como fazê-los. A patente não é diferente. Ela tem uma lógica normal como qualquer artigo. A única diferença é que você precisa contar a história, até onde a tecnologia foi desenvolvida, e a partir daí você começa a contar o que foi que você trouxe de novo para aquela tecnologia. Mas existe uma lógica como existe um artigo científico. O que eu acho é que, e eu tenho inclusive um aluno de doutorado trabalhando nisso, a maneira como os pesquisadores veem essa questão de proteger o conhecimento ainda tem uma série de preconceitos e barreiras. Agora, eu acho que, por exemplo, essa questão do currículo LATES ter colocado isso como um dos pontos a serem avaliados faz com que isso comece a mudar. Mas, claro que também vai pelo outro lado. Começa a mudar, eu quero pontos no meu currículo LATES, faço um depósito qualquer. Tem isso também. Mas eu acho que é um momento cultural. Muito obrigado, Alice, Margareth, Rita. E chegamos ao final das nossas apresentações. Agora, eu queria convidar todos vocês para um coquetel, que está sendo servido aqui ao lado, e colocar aqui toda a equipe à disposição, temos aqui uma brilhante representação da Eusofia. E estamos no final das nossas apresentações. Aplausos. 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 Eu botei um filtro. E aplausos. E aplausos. E aplausos. Aplausos. E aplausos.